Música Fala galera, Vitória Netra trazendo mais um vídeo de Clash of Clans E bom galera, vamos lá É... Continuar aqui, é... A nossa série, né? Que tá muito top E olha só galera Já consegui a nossa segunda árvore de natal E galera, eu sim parei de trazer vídeo, mas tem muita coisa, ó Tem... É... Oxa, olha, o próximo evento é o evento do dragão Começa em três dias, legal É... Tem o evento especial do Natalino, né? Clash Natalino, Mago de Gelo E o... Esses dois especiais aqui, ó É o especial Clash Natalino, Armadilha de Gelo Que eu não sei se minha defesa... Eu não sei se a minha defesa... Se ela foi... Eu acho que eu coloquei aqui pra ir, ó Mas até agora não foi, cara Eu não tô entendendo É que eu quero ver essa... Esse negócio do Mago de Gelo em ação Só que até agora não foi, né? Ó, eu vou trazer... Eu já tô com o Mago de Gelo, eu vou usar Ah, pegou, olha aí Vocês viram, congelou A maioria ali eu deixei lá Mas nesse vídeo eu vou usar o Mago de Gelo Vim 5 e 4 Pekas e o meu Rei Bárbaro Com a Poção de Fúria, Vida e a de Natal A de Natal, né? Então bora lá procurar aqui uma Pra nós pegarmos Eu quero bastante Elixir E Elixir Negro Deixa eu ver aqui se eu acho Eu quero bastante Elixir Um dinheiro assim... Não preciso muito, mas... De boa Essas aqui com certeza não dá pra ir, véi Tem algumas aqui que é impossível de... Ah, essa aqui tá, ó E essa aqui eu acho que eu vou Porque ela tá com 100.000 de Elixir Então bora Deixa eu primeiro usar aqui Bom Eu vou começar Eu acho que eu vou começar Por aqui Deixa eu soltar aqui o... Vai, 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 vai Vai Cara, pega Um é que o Mago de Gelo Ele só tem... Como é que se diz? Cara, eu acho que eu me ferrei bonito Mas o Mago de Gelo Só acaba com as defesas, né? Então... Não sei se vai... Eita, véi Eu acho que vai dar bom, galera Vai dar bom porque, olha Só tem defesa fraca agora Só colocar uma fúria Pra ver se acelera isso aqui Acho que vai ficar meio demorado Ó Eu quero que eles destruam Centro de Vila E eu quero que eles destruam Até o Mago Cara, sério Que eles vão ficar rodando Na Vila inteira Ou então peguem logo Dinheiro Eu quero... É, agora sim Eu quero que eles vão por aqui Por aqui pra pegar o Elixir E galera Tá entrando uma enquete aí Que é pra ficar O Mago de Gelo Hashtag fica... Eu acho que a hashtag fica Mago de Gelo É a hashtag sim Lá no vídeo do... Do vídeo do Nery Canal... É... No Clash com o Nery Eu vou deixar a enquete aqui No cantinho do vídeo Eu vou deixar aí Com certeza eu vou deixar Pra vocês irem lá E lá tem uma enquete No vídeo dele Pra vocês dizerem Vocês dizerem sim ou não Pra quem quiser O Mago de Gelo Pra ficar no Clash E a Armadilha de Gelo Bom, eu votei sim, cara Com certeza eu quero A Armadilha de Gelo E o Mago de Gelo No Clash of Clans, cara Porque eu acho que Parece que vai ser temporário Os dois, então Mas eu quero que fique Pra sempre, mais ou menos Bora lá Tem uma P.E.K.K.A Eita, a P.E.K.K.A Já tá morrendo Mas, cara A P.E.K.K.A É muito forte Cara Eu já tô upando Eu acho que ela já tá nível 2 O nível 2 Parece que é 3 milhões de LX Cara Absurdo É sério Que não vai dar pra dar uns 100% Mas pegou pelo menos Um LX, né Caramba 97 Esse aqui não é um ataque rápido Mas Deu pra fazer Alguma coisa, né galera Bom Eu vou deixar o card aqui No canto do vídeo Pra Vocês irem lá votar Ou se vocês votaram É Eu vou treinar aqui Tudo de novo Bom, galera Então É isso Espero que vocês Tenham gostado Mais um vídeo novamente De Clash of Clans Ai, vamos Gastar aqui Já que tamo com 4 milhões Que eu demorei Pra caramba Pra juntar Então Deixa eu ver O que que eu vou Gastar aqui Bom Temos um Torre de Mago Morteiro nível 5 5 5 Bom Vamos colocar O meu primeiro Canhão nível 9 Né Eu não tenho Nunca nível 9 Vamos colocar isso aqui 800 mil, né Eu acho que é Meio barato E vamos Colocar Uma Torre Arqueira Deixa eu ver Se eu tenho Alguma torre Arqueira Oxalha Que massa Eu não sabia não Que esses presentes Se apertar Você ganhava LX De boa Gostei Deixa eu ver Aqui É O que que eu Preciso Melhorar 1 milhão Torre de Mago Pro nível 4 Ou então Ou então Em muro Né Eu acho que é melhor Show Eu vou colocar 1 milhão Em muro Galera Colocar 1 milhão Em muro É 1 milhão Aqui Pronto Pimba 1 milhão Em muro Deixa eu ver Quanto é que é isso aqui Cara 2 milhões O dinheiro todo Vai embora Bom galera Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar aquele like Valeu Falou E tchau Se inscreve no canal também E olha o cara aqui Do clássico Pra você voltar Mal que o dinheiro Fica assim Sim É claro Tchau